Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje, dia 22 de março, Resident Evil está completando 26 anos de existência. São 26 anos de franquia, 26 anos de franquia ativa, principalmente. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, quando a gente viu tantas franquias queridas, infelizmente, morrendo, não é? Silent Hill, Parasite Eve, enfim, Fatal Frame, que agora saiu um port, um remaster para as atuais gerações. Mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, muitas franquias do nosso coração que não tiveram a mesma sorte, vamos colocar entre muitas aspas, o mesmo cuidado, a mesma estratégia. Vamos usar a palavra estratégia que Resident Evil usou para se manter viva, a franquia Resident Evil se manter viva durante 26 anos. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 17 de março, porque no dia 22 eu não estarei aqui com vocês no canal para fazer uma live, que é o que geralmente a gente faz. Todo ano a gente faz uma live especial, a gente comemora juntos esses aniversários de Resident Evil. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, né, do dia 22, então a Monique do futuro ainda não sabe o que vai acontecer, se vai ter algum anúncio, se vai ter alguma coisa, algum evento especial, eu não tenho como saber. Infelizmente, gente, as coisas acontecem e eu não vou poder estar com vocês para cobrir, pelo menos não aqui no YouTube. Então, meu nariz coçando. Me sigam, gente, no Instagram, porque se tiver alguma coisa eu vou postar por stories lá, né, e é uma forma da gente ficar perto. No Twitter também, né, então, enfim, nas redes, as redes estão na descrição, então me acompanhem nas redes. Eu tive um problema familiar, que é grave, e ele precisa da minha atenção nesse momento, e prioridades, né, gente, por mais que eu ame Resident Evil, infelizmente eu não posso deixar de lado coisas mais importantes como a família, né, então é por isso que não estaremos juntos. Prometo que depois eu compenso vocês, tá bom, gente? Eu prometo que depois a gente faz um montão de conteúdo, mas nesse momento eu preciso da compreensão de vocês em relação a essa falha, tá bom, gente? E eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a importância de Resident Evil na minha vida. Eu quero dizer um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque vocês sabem, né, o quanto eu amo Resident Evil, o quanto é uma série importante pra mim, e que esteve presente na minha vida em momentos muito difíceis. Inclusive, nesse momento atual que eu tô passando, Resident Evil já esteve presente em momentos muito difíceis, e está agora, porque agora também é o meu trabalho, né, e tudo, então... E eu não falo só do Resident Evil como um jogo, mas eu falo de, tipo, vocês, vocês estão sempre comigo nas lives, os apoiadores nas redes sociais e no grupo do Telegram, e eu posso conversar com vocês, sabe? Então, assim, Resident Evil tá presente na minha vida de uma forma muito grande. Então, eu acho que esse vídeo é um agradecimento, na verdade, sabe? Não só à franquia, mas a vocês, porque foi graças à Resident Evil que eu conquistei tantas coisas, e eu não falo de questão financeira, mas eu falo, assim, de questão de amigos que eu fiz graças a essa franquia, conquistas pessoais mesmo, coisas que eu aprendi, sabe? Eu aprendi inglês por Resident Evil, sabe? Eu aprendi muitas coisas, Resident Evil tem muitos temas, a biologia em si, tem toda a parte da mitologia, tem a parte de livros, por exemplo, Revelations 2, que traz ali o Kafka, o Revelations 1 tem o Dante Alighieri, então, a gente tem tanta coisa que a gente pode aprender com videogame, sabe? Resident Evil e os games, em geral, são arte, entende? Então, a gente aprende tantas coisas com jogos, e eu acho isso tão incrível, tão maravilhoso. Eu não sei como as pessoas acham, assim, nossa, videogame é um vício, é do mal e não sei o quê, e aí eu vejo pessoas brigando por videogame, e falo, cara, o videogame pode ser tão legal, porque, sabe, o videogame tá presente na sua vida quando você tá mal, é uma porceloterapia pra você. Claro, tudo que é demais é um vício, mas eu falo assim, se você souber, e isso é pra tudo na vida, a gente até é pra beber água, se você beber em excesso também vai te fazer mal, mas se você souber usar isso a seu favor, o quanto de coisas você pode aprender, o quanto de coisas boas você pode trazer pra sua vida, sabe? E Resident Evil esteve presente em tantos momentos difíceis, foi o meu porto seguro, foi o meu refúgio em tantos momentos difíceis, também foi um motivo de muito estresse na minha vida, ano passado principalmente, e assim, eu vou ser muito sincera com vocês, gente, esses dias aconteceu de ir na rede social, eu falar sobre isso, e até causar uma certa polêmica, né, gente? Porque é isso, você posta no Twitter, meu Deus, as pessoas já estão preparadas pra tacar os tomates em você, aliás, não taca tomate, né, porque o tomate tá caro, tacar as pedras em você, né, gente? Eu falei sobre o quanto a série não está num momento bom em questão de qualidade, a série tá vendendo super bem, gente, Resident Evil, como eu disse, é uma série que se manteve ativa por 26 anos, é uma franquia que já teve sete filmes, a gente não vai falar da qualidade aqui, porque a gente tá falando da quantidade, né? Sete filmes live action, vai ter uma série da Netflix live action, tem animações, tem parque de diversão, sabe, tipo, atração em parque de diversão lá no Japão, tem mangá, tem gibi, tem livro, tem uma infinidade de coisas, é uma série de sucesso, é uma marca, já deixou de ser só uma série de videogame, é uma marca Resident Evil, ou Biohazard no Japão, né, Biohazard no Japão, mesmo assim, ela passa por momentos, né, os seus altos e baixos ali, né, gente, porque a fraude conta são 26 anos, na sua vida, você que tem, sei lá, 30 anos, 20 anos, 15 que seja, a sua série, a sua série, a sua vida, ela teve só altos? Não, a sua vida às vezes tem baixos também, né, e, enfim, nesses 26 anos de vida, Resident Evil também tem os seus momentos, os seus momentos de alto e seus momentos de baixo. No momento, eu acho que Resident Evil não está no momento de glória, eu acho, na minha opinião. E aí eu falei um pouquinho sobre o que eu acho do momento atual de Resident Evil, eu tava até procurando a minha thread aqui, porque depois eu fiz até uma thread pra explicar, mas eu não tô achando. Enfim, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre os últimos anos de Resident Evil, sobre os últimos 10 anos, eu acho que fica mais fácil, né, pra gente resumir a situação em que a gente vive atualmente com Resident Evil. Esquece o Twitter, não achei. Nos últimos 10 anos, a gente teve, então eu vou falar assim, a gente tá em 2022, vamos falar de 2012, que foi um ano que pra mim foi cansativo. a gente teve muita coisa de Resident Evil em 2012. Ao mesmo tempo é bom, porque pra quem é fã, pô, quanto mais material, melhor. Mas ao mesmo tempo, quanto mais material bom, melhor. Deveria ser o ideal pra nós, não é verdade? Em 2012, a gente teve 3 jogos, que a gente teve o Revelation Zoom, que era a pegada do terror, a vibe do terror. A gente teve o Operation Raccoon City, que foi um multiplayer, né, porque a Capcom fez ali uma parceria com a Island 6 Games e tudo na época, e que deixou muito a desejar, porque a premissa era muito boa, o conceito era muito bom, mas a execução não foi das melhores, né, e eu falo que a premissa realmente é muito boa, e você vê que a premissa até dentro do jogo é boa, sabe, ela tem, eles tentam ali encaixar de uma forma que, encaixar com o jogo, sabe, com o Cannon, né, não rolou, porque, enfim, no final você pode até escolher matar o Leon, na verdade, então, não teve o resultado esperado, que a gente esperava, né, e a gente teve Resident Evil 6 nesse ano, né, e o Resident Evil 6 eu dispenso apresentações, não acho Resident Evil 6 um lixo, mas ele também tá muito longe de ser um jogo com a qualidade que Resident Evil, que a gente esperava de Resident Evil, né, Resident Evil, é, anos atrás, era assim, Resident Evil, um jogaço, sabe, tipo assim, já vou esperar um jogaço, e o Resident Evil 6, ele deixou muito a desejar, ele é um jogo megalomaníaco, ele é praticamente quatro jogos em um só, e ele tenta fazer um monte de coisas, e quem tenta fazer um monte de coisas não consegue fazer nada direito, sabe aquele negócio do ser multitarefa? Ah não, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, eu sou multitarefa, não sei o que, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada direito, é isso, pra mim é isso, então ele é um jogo mediano, medíocre, mediano barra medíocre, né, então ele tá ali, na média, pra cima e pra baixo, né, então ele tem momentos que ele tá melhor, tem momentos que ele tá pior, e aí, a gente teve isso em 2012, Resident Evil 6, que era um jogo da série principal, numerado, o próximo jogo numerado só sairia cinco anos depois, que é o Resident Evil 7, nesse meio tempo, a gente teve o Revelations 2, né, falando de spin-off canônico, né, em 2015, né, nessa metade de tempo mesmo, que pra mim, foi uma das melhores coisas que a gente teve nessa franquia nos últimos anos, eu sei que muita gente não gosta do Revelations 2, e ele é até, assim, a gente sabe que ele é um jogo de escopo menor, de orçamento menor, mas, eu acho ele uma ambientação incrível, um gameplay bom, sabe, cara, ele tem o, tipo, o gore, ele é gore, cara, aquele ambiente do abatedouro ali, do matadouro, de bicho, caraca, e toda a história, a gente teve Alex Wesker e tudo mais, então, ela não é perfeita, mas eu gosto muito, sabe, teve a volta do Barry, sabe, por isso que eu amo Revelations 2, enfim, uma hora ainda eu vou fazer uma carta de amor ao Revelations 2 nesse canal, tá, e não vem me gongar não, MF, não vem me gongar não, inclusive o MF, ele é uma dessas pessoas que eu falei que a franquia Resident Evil trouxe pra minha vida e que eu sou muito grata, né, então, um beijo pro MF, pra todos os meus amigos youtubers, o Master, a Thaís, a Nina, é, ai gente, são tantos, eu tô com medo de esquecer alguém, o Eminest, o Sandman, o Gabi, né, que é o Gabriel I, ai, é melhor eu não falar, senão eu vou esquecer alguém, né gente, deixa a queda, enfim, vocês entenderam, né, tantas pessoas queridas que Resident Evil me trouxe, mas voltando a falar um pouco sobre Resident Evil nesses últimos anos, aí a gente teve também, então vamos passar pra 2017, a gente teve o revival da série, né, o, o frescor da série, né, o soft reboot, vamos colocar entre muitas aspas, que foi o Resident Evil 7, ele encerrou ali, o Resident Evil 6, né, Jake viveu feliz pra sempre, matando as suas armas biológicas, e aí a gente teve, o início de uma nova história, o início de um novo arco, até a volta da Umbrella, nessa história, que foi o Resident Evil 7, um jogo em primeira pessoa, uma pegada de terror, de novo, que era o que tava faltando, em Resident Evil, a gente teve no Revelations 1 e no Revelations 2, mas não sei se a gente não teve, e a gente precisava disso, e aí a gente voltou a sentir medo com Resident Evil, a sentir aquela claustrofobia com Resident Evil, aqueles corredores apertados, aquele ambiente extremamente opressor, né, que era uma coisa que a gente tinha, muito em Resident Evil, e foi se perdendo ao longo do tempo, e eu entendo que isso foi necessário pra franquia se manter ativa, porque eu acho que se ela tivesse batido sempre na tecla do terror, durante todos esses anos, só do terror, né, vamos colocar assim, e o terror tava em baixa, teve um momento da, do mercado de games, em que o terror tava em baixa, talvez a gente não tivesse mais Resident Evil, então foi importante, a franquia se adaptar, e aí graças a Deus o terror voltou ao foco, e aí Resident Evil 7 veio com o terror de novo, e satisfez, né, as nossas expectativas, né, atingiu as nossas expectativas, eu sei que muita gente não gosta do 7, porque fala que ele não é Resident Evil, porque ele é em primeira pessoa, mas gente, é aquilo, ele tem todos os elementos de Resident Evil, inclusive Resident Evil já teve jogo em primeira pessoa também, então, e eu acho isso muito ousado, inclusive, da franquia Resident Evil, que ela, é, experimenta muita coisa, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, e eu acho que com o Resident Evil 7, a primeira pessoa no Resident Evil 7, porque, como eu disse, outros jogos também já tiveram primeira pessoa, então naquele momento, deu certo, e foi incrível, depois disso, a gente teve, em 2019, o lançamento do Resident Evil 2 Remake, que pra mim, é assim, o ápice do gameplay, gente, sério, o gameplay bom, sério, por mim, assim, todos os Resident Evil, a partir de agora, poderiam ter o gameplay chupado totalmente, do Resident Evil 2 Remake, eu acho até melhor que o gameplay do Resident Evil 3 Remake, porque o 3 Remake, ele tem a esquiva, eu prefiro, não precisa ter esquiva, não precisa ter esquiva não, eu prefiro usar o item defensivo, a faquinha, a bomba, a bomba de luz, a stun, prefiro, milhões de vezes, eu acho aquilo maravilhoso, ambientação incrível, os visuais dos personagens estão incríveis, os monstros, os cenários estão incríveis, tirando o laboratório, que eu não curto muito o laboratório, eu queria, eu esperava que fosse menos megalomaníaco, porque eles estavam com a ideia de fazer uma coisa mais realista e tudo, tanto que tiraram as Ives e tudo, mas o que quebrou pra mim o Resident Evil, eu tô pensando em Revelations 2, o Resident Evil 2 Remake, foi o negócio da primeira e segunda jornada, não serem conectados, foi preguiçoso, porque parece que os produtores só jogaram o cenário A de cada personagem, ou pesquisaram na Wikipedia, né, e aí, eles esqueceram que Resident Evil 2 original, já tinha uma reimaginação dentro dele, né, porque Claire A e Leon B é o canônico, e Leon A e Claire B é a reimaginação, né, e não tem como o Leon A e Claire B ser canônico, porque a Sherry não se infecta, enfim, já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, em outro vídeo, inclusive, então, dá uma olhada no vídeo que eu falo sobre a canonicidade do Resident Evil 2 Remake, qual que é canon clássico, ou remake, tudo, eu falei sobre isso, tá, então dá uma procurada aqui no canal, acho que na playlist do Database explica esse vídeo, tá, então eu achei que ele deixou a desejar nesse aspecto, vocês sabem que o Loro é muito importante pra mim, eu sou Maria Lorinha, gente, né, o Cross também foi uma pessoa incrível que Resident Evil me trouxe, então um beijo pro Cross também, que eu gosto muito dele, a gente não tem opiniões iguais, né, a gente pensa diferente em muitas coisas, a gente aborda as coisas de formas diferentes, mas eu adoro esse menino, então, e a gente se dá super bem, sabe, a gente não tem ideia igual, mas a gente se dá super bem, porque é sobre isso, né, gente, eu sou Maria Lorinha, como eu tava dizendo, né, porque eu já tinha esquecido o que eu tava falando, e aí depois a gente teve o Resident Evil 3 Remake no ano seguinte, e como o 2 Remake já tinha me decepcionado nessa questão de história, e aí a Capcom também falou que ia fazer mudanças no 3, eu falei, bom, eu só quero ver a Jill, e aí o 3 Remake nos decepcionou também, porque tirou mais coisa ainda, né, o 2 tirou coisa, e o 3 tirou mais coisa, e o 3 tirou até cenário, né, gente, então, mas é um jogo bonito, é um jogo belíssimo, né, e ver a Jill ali na R-Engine foi ótimo, não é um jogo novo que a gente viu a Jill, assim, num jogo inédito, mas, já deu pra matar um pouquinho da saudade, né, gente, enfim, e aí a gente teve em 2021 o Resident Evil Village, que é a continuação da história do Ethan, não é a continuação do Resident Evil 7, é a continuação da história do Ethan, né, porque a história do Resident Evil 7, deixa no final o gancho, pra volta da Umbrella, meu Deus, um mundo com a Umbrella de novo, o que que tá acontecendo? E aí, o Village trouxe a continuação do Ethan, na verdade, e tem um ar de spin-off por causa disso, né, e é um jogo da série principal, então deveria trazer ali, os protagonistas da série, o Chris, tem o Chris, né, no Village, mas enfim, Jill, Leon, Claire, né, Ada, esses protagonistas, e eu gosto muito do Ethan, gosto da história dele, mas concorda que poderia muito bem ser um spin-off? Sabe aquela reunião que poderia ter sido, um e-mail? O Village é um jogo da série principal, que poderia ter sido um spin-off, porque conta uma história paralela, e que não agrega tanto, assim, pro futuro da franquia, tudo bem, tem a Rose e tudo mais, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né, gente? Também, a Rose poderia ter sido abordada numa história, que não necessariamente tivesse o Ethan, como protagonista, e a continuação da história dele, né, vocês entenderam muito bem, sempre tem formas de fazer isso. O Village, ele deixou muito a desejar pra mim, em aspecto de história. O Village, ele não tem files tão bons, né, então, muita coisa no nível do aceita, sem falar nessa questão da DLC, que, até agora nada, pelo menos até o momento que eu tô gravando, dia 17. Se for anunciada essa DLC no dia 22, né, no aniversário, depois eu vou fazer vídeo sobre isso, enfim, comenta aqui se foi anunciado, fala assim, Moni, veio aí, Moni, veio aí! Então, a gente precisa dessa DLC, pra ver se ela vai ter essa, completar o que faltou, sabe, porque ficou uma sensação de que faltou coisa. Vocês não acham, no Village, assim, faltou explicar coisas, a parte ali da história do Chris, né, de todo o esquadrão dele, e tudo mais, de repente, o background sobre a própria vila, né, então, faltou coisas. Então, a gente precisa dessas respostas, vocês não precisam dessas respostas, não é verdade? E aí, 2000, vou falando especificamente agora sobre 2021. 2021 a gente teve o Village, e a gente teve também a série, né, Infinite Darkness, que também foi uma ideia muito boa, mal executada, porque tem tudo que eu amo em Resident Evil, conspiração, governo, empresa, guerra, usando arma biológica, e, na verdade, tá provocando aquilo, pra testar arma biológica, muito Raccoon City, sabe, Raccoon City era isso, cara, tipo assim, deu ruim em Raccoon City, então vamos testar as nossas armas biológicas no campo de batalha, sabe, então tem tudo disso que eu gosto, mas foi mal executado, é menor do que um filme, se você cortar os créditos de abertura e os créditos finais, dá pra você aproveitar, sei lá, 20 minutos de cada episódio, são quatro episódios, assim, então acaba sendo menor que um filme, mas eu ainda quero uma segunda temporada, enfim, já falei sobre Infinite Darkness aqui também, gente, tem todas as minhas análises do 2 remakes, tem do 7, tem do 2 remakes, tem do 3 remakes, tem do Village, tem do Infinite Darkness, tem do filme, live action do Bem Vindo a Raccoon City também, que também deixou a desejar, né, então, em resumo, o último ano de Resident Evil, pra mim, os últimos anos, eu acho que de 2018 pra cá, eu não vou colocar o 2 remakes, porque as pessoas vão falar que vai ser injusto, né, e assim, eu concordo em partes, de 2019 pra cá, não, 2019 não, porque o 2 remakes, 2020 pra cá, agora sim, tô igual a Nazaré aqui, gente, 2020 pra cá, Resident Evil deixou muito a desejar, em questão de qualidade, vende muito bem, obrigado, está muito bem no mercado, muito obrigada, mas eu acho que em questão de qualidade, tá deixando a desejar, teve aquele reverse, que seria o presente lá, vai ter ainda, né, que seria o presente de 25 anos, ninguém pediu multiplayer, ninguém quer um multiplayer de presente de 25 anos, por que não lançar uma coletânea, com a trilogia clássica, para as plataformas atuais, bota o Survivor, pra jogo também, seria um presente muito melhor, eu acho, pra mim seria um presente muito melhor, do que o reverse, que inclusive deixou de ser presente de 25 anos, né, vamos ver se agora, no dia 22, hoje, beck, pra você que tá vendo, pra Monique do futuro, eles lançam, ou desiste logo dessa ideia do reverse, né, lança outra coisa no lugar, né, enfim, gente, o reverse pra mim é, pra mim, é uma piada de mau gosto, na boa, assim, nem saiu, mas aí, multiplayer mata-mata, de Resident Evil, pra quê? E eu acho que a série, ela anda nesse momento, assim, esquisito, eu acho que a Capon anda num momento bem esquisito, né, gente, eles anunciaram aquele jogo de dinossauro, multiplayer, lá, com os dinossauros, cai tudo do céu, e que eu tive um ataque de riso na hora que eu vi, e aí, cara, é o tal do Exo Primal, tem uma mulher igual a Regina, do Dino Crisis, no trailer, tem os dinossauros, mas não é Dino Crisis, então, sei lá, Capon tá num momento esquisito, e ao mesmo tempo, eu pensei assim, pô, ainda bem que Exo Primal, não tem nada a ver com Resident Evil, sabe, pessoa zumbi caindo do céu, enfim, eu tinha certeza, eu ainda amo essa franquia, com todo meu coração, por tudo que ela significa pra mim, tudo que ela significou durante todos esses anos, tudo que ela me trouxe de bom durante todos esses anos, gente, eu vi o anúncio do Resident Evil 7 na E3, sabe, isso é, caraca, é animal, cara, é uma experiência assim, que eu desejo que todos os criadores de conteúdo de Resident Evil um dia tenham essa experiência, pessoal do review, pessoal do review, esqueci do pessoal do review também, beijo maravilhoso, Evil Hazard, também maravilhosos, que Resident Evil trouxe pra minha vida, ai gente, eu falo, estão muitas pessoas, eu não consigo lembrar todo mundo, perdão, eu vou lembrando, eu vou falar, eu mesmo vai falar, enfim, e por último e não menos importante, pelo contrário, mais importante, me trouxe vocês, eu não seria nada, se não fosse vocês, nada, nada, zero, sabe, então, Resident Evil hoje é meu trabalho, dá pra dizer isso, né, é o meu principal trabalho hoje, o canal, nosso site, as redes sociais, as lives aqui, lá no site roxo, também, a piada interna do site roxo, quem sabe, posta aí nos comentários, então, eu quero deixar o meu muito, 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 muito obrigada, por tudo que vocês fazem por mim, tudo, tudo, assistir vídeo, deixar comentário, deixar o like, apoiar financeiramente, comprar nossas brusinhas, lá no residentevelatavês.com, barra camisetas, engajar comigo, interagir comigo, nas redes sociais, tudo, 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 muito obrigada, do fundo do meu coração, eu espero que o próximo aniversário, de residentevel, a gente possa passar juntos, então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, eu realmente, quero que a nossa família, aumente cada vez mais, e aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, então, chamamos amigos também, para vir fazer parte dessa família, muito unida, e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, é isso que a gente é aqui, a todo mundo, que sei lá, um dia, eu tretei, desculpa, eu não vou falar, que era porque eu estava com fome, mas podia ser também, gente, porque eu quando estou com fome, não, mas mentira, brincadeira, muito obrigada a todos os amigos, desculpa, qualquer coisa, durante esses 26 anos, eu espero que venham, muitos anos mais ainda, de franquia, e também, da nossa família, também, da Tabase, tá gente? Os altos e baixos, acontecem, tá gente? São 26 anos, então assim, a gente teve momentos de alta, de baixa, de alta, de baixa, ainda vão vir momentos de alta de novo, de baixa de novo, mas, estaremos aqui, firmes e fortes, e juntos, pra gente superar todos esses momentos de baixa, e comemorar os momentos de alta, de glória, os humilhados serão exaltados, tá bom? Era isso, gente, era só isso que eu queria dizer pra vocês, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixem o like, curtam bastantão, comentem bastantão, me contem aqui embaixo, nos comentários, de repente vira até um outro vídeo, o que que Resident Evil trouxe de bom na sua vida? O que que Resident Evil fez de bom por você? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber, tá bom? Então, deixa tudo aqui embaixo, que eu vou ler tudo, e de repente eu posso até gravar um vídeo, lendo os melhores, e de repente lendo os melhores comentários de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então, um beijo pra todo mundo, todo mundo, os amigos, os inscritos, os seguidores, os apoiadores, todo mundo, todo mundo mesmo, até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri